Gente, eu queria começar esse vídeo agradecendo por essa indicação ao Prêmio Caboré. É uma honra, é muito gratificante estar passando por tudo isso. Eu acho que isso, de alguma forma, revela um reconhecimento do mercado por tudo que a gente tem feito em marketing aqui na P&G, seja com as nossas plataformas multimarcas, seja com os nossos embaixadores, que tem nos ajudado a todo dia ser um pouquinho mais parte da família brasileira, um pouquinho mais relevante para o consumidor brasileiro. E falando em consumidor, eu acho que tão ou até mais importante do que esse reconhecimento do mercado é ser reconhecido pelo consumidor. E hoje a gente tem isso. 9 em cada 10 brasileiros conhecem a marca P&G hoje. Há dois anos isso não existia, esse número era zero. Para finalizar, eu queria agradecer a minha equipe que está aqui todo dia ralando com a gente, as nossas agências e os nossos veículos estão sempre usando e ajudando que a gente atinja esses resultados. Muito obrigado.